Falando sobre alguns estragos causados pela chuva, chuva que começou no final de semana e cai até nesta terça-feira em algumas cidades aqui na região centro-oeste de Minas. Em Itapecerica, o Rio Vermelho transbordou e atingiu alguns bairros da cidade. É, gente, dessa vez o rio encheu mesmo. Eu não lembro, desde pequenininha, morando aqui no Manuel Chico, desse rio chegar aqui em cima, não. Próximo à travessa do Manuel Chico, a força da água assustou os moradores. Com a chuva intensa, que começou ainda no fim de semana, o Rio Vermelho e córregos que cortam em Itapecerica transbordaram em vários pontos da cidade. A ponte do bairro Boa Viagem ficou alagada. Na região central, a correnteza também estava forte. Nossa senhora, quem tá feito? Quem tá feito? Os bueiros não conseguiram escoar o grande volume de chuva. Ruas foram alagadas. Aqui, por pouco, a enxurrada não invadiu algumas casas. A casa lá tá quase mundana. Apesar dos transtornos, segundo a prefeitura, não houve feridos e nenhuma família ficou desalojada. A Secretaria de Infraestrutura já deu início aos levantamentos sobre estragos na cidade. A ponte do bairro Bom Jesus, que estava interditada desde o ano passado, voltou a ser afetada pela chuva e terá que ser demolida. Uma nova estrutura será construída no local. Bem, já na cidade de Carmo do Cajuru, ainda na região centro-oeste de Minas, essa chuva, que começou no final de semana, fez um forro de uma escola desabar. Alguns funcionários estavam retirando objetos da escola durante o forte temporal. De repente, o forro de PVC do teto caiu. Ninguém foi atingido. Depois da chuva, equipes da prefeitura vistoriaram a escola Nossa Senhora do Carmo, no bairro Cidade Nova, em Carmo do Cajuru. Engenheiros do município afirmaram que o problema aconteceu porque as calhas não suportaram o volume de água. Os reparos no local já começaram. Bem, já na rodovia MG 050, no município de São Sebastião do Oeste, próximo a Divinópolis, um acidente envolvendo um carro e uma caminhonete deixou três pessoas feridas no momento da batida chovia forte. O acidente foi no MG 050, entre a cidade de São Sebastião do Oeste e Pedra do Indaiá, e envolveu uma caminhonete Chevrolet S10, que seguia sentido Divinópolis à Formiga, e um Fiat Palio, que estava no sentido contrário. Segundo o condutor da S10, ele estava trafegando no sentido Divinópolis-Formiga. Ao chegar na curva, ele perdeu o controle direcional, dado a chuva, e acabou por atingir, na contramão, um Fiat Palio, que estava deslocando no sentido oposto. Robson estava dirigindo o Palio com a esposa e as duas filhas no veículo. Após a colisão, ele rodou na pista e foi parar no acostamento. Vi a morte, né, cara? Foi livramento de Deus mesmo. Você acha que nasceu de novo? Eu acho que eu nasci de novo, cara. A velocidade que ele vinha subindo, ultrapassando todos os veículos, e bater de frente comigo, né? Foi um milagre de Deus, porque estava em cima já, e ainda consegui fazer um milagre aqui, para poder, né, não matar a minha família, cara. Maurides estava sozinho na caminhonete. Após atingir o Palio, ele capotou e foi parar fora da pista. Eu vim subindo aqui, aí na curva ela dançou. Eu saí fora, atravessei para o outro lado, pensei que eu ia bater de frente e matar uma família, né, cara? A gente nunca aconteceu uma coisa dessa, isso é o maior remorso da minha vida, matar um pai de família e as famílias, né? Com o meu neto, a gente compra outro, outro carro dele também, isso aí, mas tudo é a vida da pessoa, né, pai? Três vítimas que estavam no Palio Amarelo precisaram ser encaminhadas para a UPA de Divinópolis com ferimentos leves. Esse trecho da MG 050 não foi interditado, mas os motoristas que passaram por aqui precisaram redobrar a atenção. A polícia militar alerta para os cuidados que os motoristas devem tomar nas rodovias durante o período chuvoso. Redobre a atenção, diminua a velocidade, se estiver transitando em chuva intensa, pare no local seguro, aguarde que a chuva passe, porque o mais importante é chegar e chegar com segurança.